Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim reagir a um vídeo do meu querido amigo Bapperson aqui no Youtube velho, um dos vídeos mais sensacionais que eu já vi na minha vida, é, só que esse vídeo eu assisti lá em 2020 eu nem lembro muito das falas desse vídeo, então eu vou, vai ser tão interessante pra mim quanto foi naquela época que eu assisti o vídeo basicamente é colocando dois scammers na mesma cal do Discord, mano, esse vídeo eu lembro que eu achei muito sensacional inclusive se vocês verem aqui, ó, Saulo deu likezão, ó, Saulo deu likezão, canal do Bapperson, guys e manos, uma coisa que a gente tem que fazer é suplicar pro Bapperson voltar a fazer vídeos, irmão olha só, já faz muito tempo, ó, mais recentes, inclusive o último vídeo que ele postou foi isso aqui, colocando dois scammers na mesma cal Bappersonzera, vamos lá, irmão, volta a fazer vídeo pra nós e manos, lembrando que todos os vídeos aqui do canal são patrocinados por csgo.net, o melhor site de abertura de caixas de skins de CSGO se você quiser testar a sua fezinha lá no csgo.net, o link tá aí na descrição, utilize o cupom CARECA, CARECA que você ganha 40% de bônus no seu depósito, então tipo, se você depositar 100 dólares, você vai receber 140 dólares na sua conta pra abrir caixas de skins de CSGO, boa sorte a todos, vamos lá pro vídeo E manos, hoje eu estou aqui com participação especial do meu amigo Fat Factor Fatzão, você ainda não assistiu esse vídeo, né? Nunca assisti, velho É, nunca assisti Esse vídeo é maravilhoso, vamos lá, vamos lá, vamos lá Mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui com mais um episódio da série Trollando Scammers Só que hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, um pouquinho não, muito, muito diferente Ao invés de simplesmente falar com só um scammer, como eu sempre faço nesse tipo de vídeo Eu tive a ideia genial, brilhante, de juntar dois scammers que não tem nada a ver um com o outro Na mesma calda do Discord, pra eles interagirem entre si, sem um saber que o outro é um scammer Maravilha, então se você gostou dessa ideia, já deixa o seu like Imagina o cenário, Fat Um scammer tentando escamar outro scammer Eu vi, eu, mano, eu nasci pra ver isso, irmão Um scammer tentando escamar outro scammer Tá ligado? Paga você primeiro Não, manda skin você primeiro Caraca Isso aqui vai ser bom demais, vamos ver Se inscreve no canal Tamo chegando aí nos 100 mil inscritos Muito obrigado a todo o pessoal que acompanha E é claro, como a maioria de vocês já sabem O YouTube tem tesão, ele adora desmonetizar os meus vídeos Que tem scammer no título Então provavelmente esse vídeo vai ser desmonetizado Então se você puder compartilhar com seus amigos, me ajudaria muito Mas beleza Agora qual que vai ser o plano pra juntar esses dois golpistas na mesma calda? Primeiramente eu precisaria achar dois scammers na Steam Que topariam ir pro Discord comigo Uma coisa que não é muito difícil Já que a maioria dos scammers gosta de ir pro Discord Já que lá eles podem compartilhar a tela deles E mostrar, claro, a carteira do Paypal deles com 77 mil reais Então quanto mais provas falsas um scammers puder te mandar Essas provas que provavelmente vão fazer você confiar cada vez mais nele Ele vai querer mandar Então ir pro Discord não era muito bem um desafio Porque a maioria deles ia gostar Mas beleza Depois de ter dois scammers no Discord comigo O que eu precisaria fazer? Eu vou apelidar o primeiro scammers de Scammers 1 E o segundo scammers de Scammers 2 Só pra vocês entenderem como é que vai ser o esquema Eu vou falar pro Scammers 1 que eu só posso trocar ou vender a minha faca Com a aprovação do meu irmão mais velho E obviamente o meu irmão mais velho é o Scammers 2 Não, ele do meteoro Mano, o intermediador da venda é outro Scammers, velho Ai meu Deus O que eu vou falar pro Scammers 2? Eu vou falar que eu só posso trocar ou vender a minha faca Com a aprovação do meu irmão mais velho Que claro, é o Scammers 1 Bom, então estou aqui novamente no perfil Mano, vocês querem que eu tente fazer isso? Não vai ser tão difícil O tanto de Scammers que me chama todos os dias pra tentar escamar minhas skins Vocês querem que eu... É brasileiro esse cara? Ah não, eu acho que esse aqui é o perfil dele Eu não lembro se os Scammers são gringos ou se eles são BR Vamos continuar vendo aqui Fete, você me ajudaria a fazer esse vídeo encontrando Scammers? Cara, ia ser muito fácil O foda é que esse cara é um gênio de conseguir juntar os dois na mesma cal, velho Mano, isso aqui foi um dia de gravação no mínimo O cara ficou ali um dia gravando Vamos ver que a galera já deve estar puta que eu fico pausando Vamos lá Meu amigo que eu modifiquei pela décima vez já Agora eu sou o Robocop, o robô policial Bom, coloquei aqui pra expor as skins do meu amigo Que aí atrai cada vez mais Scammers, mais golpistas E é claro, o link do meu perfil é Robocop do Bop Mas beleza, o primeiro Scammers da vez se chama Massinco Lou Danila Esse cara aqui é genial Pode ver que a foto dele já é aquela foto característica de uma pessoa que você pode confiar Bom, a descrição do perfil dele obviamente não podia ser outra, tinha que ser essa Histórico de facas Bom, ele basicamente faz todas as facas que ele já teve E é claro, ele expõe aqui uns screenshots magníficos Onde ele mostra umas facas de mais de mil dólares Com o seu CSGO rodando a maravilhosos 81 FPS E um mapa que claro, só tem água Investimentos meus amigos, investimentos Essa parte é maravilhosa Meu nome é Massinco Lou Danila País, Estados Unidos Status de relacionamento solteiro Não sei se ele achou que ele tava no Tinder Se ele tava no Facebook Eu não sei o que esse cara tá achando Mas eu acho que pra ele é tudo a mesma coisa Tinder, Facebook Steam Fodas Fodas Bom, ele tem 12 comentários aí das pessoas falando bem dele Como sempre, né? Padrão de Scammers Padrão Plus 7, plus 7 Obviamente o inventário dele é privado No começo eu achava que esse cara privou o inventário Porque ele não tinha nada pra mostrar Só que no final vocês vão ver que eu tava muito errado Mas beleza, vamos pro nosso outro Scammers O nosso outro Scammers já é um Scammers um pouquinho mais high level Tem um perfil mais bonitinho, mais convincente O nome dele é Frosty Comprando seta faca by skins Cara, esse aqui é aquele tipo de Scammers que vive num mundo mais... Paperson Paperson A comunidade suplica Volte a fazer vídeos, irmão Por favor Por favor Que só existe trade na Steam Tipo, o cara só tem o perfil pra fazer trade Você vai ver O nome real dele é Essa segunda linha aqui do seu perfil É pra você botar o seu nome real Nosso maravilhoso Scammers Mandem esse vídeo pro Paperson Pra ele ver como a comunidade suplica Pra ele voltar a fazer vídeos E deixa um comentário aqui Volte a fazer vídeos Bap Bap Volte a fazer vídeos Bap Deixa aqui nos comentários esse vídeo E também comenta lá no dele, né velho Comenta aqui no vídeo dele Trola mais Scammers Que a gente quer ver isso A gente quer ver a patifaria na internet Vamos lá Scammers coloca o que? Comprando e vendendo CSGO via PayPal, Bitcoin ou banco E aqui ele tem um inventário dele Que é muito top Ele tem duas facas muito legais Ele tem essa Butterfly Doppler StatTrak Muito da hora Que provavelmente ele roubou, não é mesmo? E a faca clássica StatTrak também Que é carinha Perfil desse cara gigante Ele tem vários jogos Não sei o que E obviamente joga Dota 2 Pra você ser um Scammer bom Você tem que jogar Dota 2 É tipo, é pré-requisito Bom, esses dois caras me adicionaram E agora nós vamos para o chat Pior que todo Scammer joga Dota 2 mesmo, velho Eu recebi isso agora também O cara falou primeiro comigo Mas vamos lá Olá Olá Você está ocupado? Como eu posso te ajudar, senhor? Robocop tá puto Robocop tá chutando a porta já Eu só queria saber se você quer trocar a sua faca Você faz trocas, certo? E aí ele me manda esse print screen Que mostra o inventário dele com umas facas bem... Caralho Será que esse inventário é o inventário do Scammer mesmo? Ou ele editou na print? Vamos ver Ele falou que se surpreendeu, né? Sim, troca Então Ele falou que ele se surpreendeu pra caceta Vamos ver, vamos ver Oh, mas antes nós devemos checar o preço atual da sua faca Assim eu posso ver qual é a melhor oferta que eu posso te fazer Qual é o preço exato da sua faca? 155 dólares Qual o problema, senhor? Robocop puto, quer dar soco na cara Que mercado? CS Money Não, 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 não Eu não baseio meu preço no CS Money Tem muita comissão e baixas ofertas Ok, senhor Então como eu posso te ajudar? Você conhece este mercado? E aí esse arrombado me manda uma foto Não, ele quer que eu conheça o mercado, certo? Ele me manda um print Cortado, sem o nome do mercado Só do inventário dele Como você quer que eu saiba aonde que você tá? Deu vontade de mandar ele se fuder já Mas como a gente tem que manter a educação no Robocop Mas é claro que não E aí o nosso... Mas é claro que não Olha o jeito que ele falou Você conhece este mercado? Mas é claro que não De trocas, já visto CS-Tradex.shop O melhor site para você trocar as suas skins Sem ser escalado O primeiro passo é entrar no site Logar com o Steam E dar ela pra mim Perdi a minha Steam Eu uso este mercado desde antes Eu posso garantir que este mercado é legítimo e confiável Não há nada a temer Não há nada a temer Quando ele fala essa frase me dá um calor no coração Não há nada a temer É aí que dá muito medo, né? Não tem nada pra temer Vamos confiar, né gente? Porra E aí beleza Eu entrei nesse site Ele fica nesse pisca-pisca aqui Por pelo menos 10 minutos No mínimo E aí eu falei pro nosso queridíssimo Scammer Desculpe te falar, senhor Mas o homem que codificou esse site Não sabe codificar Você acabou? Está travado na página de load Pra sempre Não, não, não Não é pra sempre Você pode me mandar screenshots? Espere! Ok, man Não me chame de homem Me chame de robocop Você tem Discord? Sim, eu tenho E aí ele me passou o Discord dele Claro que eu não vou mostrar o Discord dele aqui Porque é uma coisa privada E se eu expor isso aqui Pode dar ruim pra mim Então é claro Sempre O perfil desses Scammer Vai estar na descrição Pra vocês denunciarem E é a coisa mais valiosa pra eles O perfil da Steam Mas como o Discord é uma coisa privada Que ele passou só pra mim Diferente do perfil da Steam dele Que é público E vocês tem que flodar de denúncia E comentário mesmo O Discord é uma coisa privada Então eu não vou passar pra todo mundo Continuando Como é que é esse site aqui? Olha que maravilha Site lindo, né? Inclusive Isso daqui ainda acontece Muito cuidado ao logar em algum site Ver se você está logando realmente na Steam Tá ligado? Porque o que eles fazem? Ele vai explicar aqui no vídeo Mas basicamente Eles fingem que é a Steam Você coloca as suas informações Na hora que você termina de colocar as informações E coloca o Steam Guard Na verdade você está concedendo acesso Aos Scammers Arrubarem sua conta Tirar o seu Steam Guard A porra toda E você Se fodeu Uma coisa sobrepondo a outra Esse wallpaper maravilhoso Bom, mas qual que é o Scam da vez? Esse site aqui obviamente É um site inteiro falso Ele funcionaria, né? Se fosse verdadeiro Como um CS Money Quando você clica aqui pra conectar a sua Steam Ele abre essa nova janela Que aí você tem o login Você pode ver aqui que está escrito SteamCommunity.com O domínio é da Steam Então beleza Então você bota o seu username A sua senha E você loga com a Steam E aí você toma no seu rato Porque essa página aqui É inteiramente falsa Se você acompanha meus vídeos sobre Scam Você sabe que tem muitas páginas de login Falsas da Steam Só que essas páginas Não contém esse domínio, né? Que é esse link Que aparece aqui em cima SteamCommunity.com O que que é isso? Esse aqui é um domínio exclusivo da Steam Ou seja, significa que você está Num site oficial Só que Só que Isto aqui que aparece Não é uma janela de verdade, galera Isso aqui é tudo falso Ele não abriu outra janela no Google Isso aqui faz parte do site, pessoal Ele vai carregar aqui Aí eu quero aumentar Não consigo Ele simplesmente some Outra forma de ver isso Clicando com o botão direito na página Inspecionar Aí você pode vir aqui E clicar em Sources Aí dentro dessa janela Você vai ver Qual que é o host dessa página A gente pode ver Que essa página aqui se chama Index E ela está dentro do host CS-Tradex.shop Enquanto o certo seria Ela está dentro do host SteamCommunity.com Ou seja, quando você mandar Sua senha pra cá Ele não vai pra Steam E sim pra esse sitezinho aqui Ou seja, a sua conta Será hackeada E você provavelmente Vai tomar o famoso API Scan Que é o scan por código API Scan que eu já expliquei aqui no canal O vídeo completão Onde eu falo sobre todos os scans da existência Mas continuando Eu já tinha um scanner aqui no Discord A nossa conversa começa aqui O nome dele agora no Discord é Kawaz Mas o outro scanner Eu ainda não tinha conseguido Levar ele pro Discord Então lá vamos nós Pra mais um chat Oi Oi Como você está? Como eu posso te ajudar, senhor? É sobre a sua faca Eu estou interessado Você está aberto para ofertas? Bom, basicamente Esse cara queria comprar minha faca E ele não ofereceu nada mais Nada menos Do que Eu posso te dar 250 dólares Pela sua faca 250 dólares Numa faca Que vale 140 150 Mas é claro que o Robocop Robocop é cheio das manhas E ele já mandou um Não, 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 não Isso aí é muito baixo Desculpa, amigo Minha faca é muito valiosa Para mim Mas isso já é overpay Eu posso te dar 300 dólares No máximo É tipo 1.600 reais Cara, quando eu sou 1.600 reais Eu falei Fodeu Da onde que esse cara Tirou que eu sou brasileiro O cara já está com o meu IP Já está pegando minhas informações Já está vendo minha cara Pela webcam Eu falei Fodeu Pô, eu estava lá no Steam Caralho No perfil dele Está Brasil Muito burro Eu vi que eu tinha colocado Na minha descrição Brasil Ok, o negócio é chato Você pode me mandar O seu e-mail do PayPal Mas é claro Você tem Discord? Sim Por quê? Porque a gente pode fazer A transferência em uma calca Com certeza Com certeza E nós vamos para o nosso Queridíssimo Discord Agora que a Várzea começa Começa que a conversa Com o nosso Scammer MA5Low Que agora tem o nome de Kawaz1 Eu devo logar no site? Sim Você pode me mandar Screenshot Ele passou o Discord De um para o outro Do outro para o outro Velho Copy Feito A gente pode ir em uma calca E aí o cara me ligou do nada Só que o outro Scammer Ainda não estava pronto Então eu tive que ter Um long time Então eu falei Não, não, não Comigo e com meu irmão Ele que me deu essas skins Ele está comendo agora Você já logou no site Você pode me mandar screenshots Esse cara é o louco É o cracudo das screenshots Ele pediu umas 30 vezes já Por quanto tempo Vou ter que esperar? 10 minutos no máximo Ok? E aí beleza Enquanto esse cara Estava esperando Eu fui falar com outro Scammer Meu, aqui é multitarefas Robocop com as duas mãos Uma mão em cada teclado Oi Oi, você pode esperar Pelo meu irmão? Por quê? Porque ele está comendo agora E o que tem com ele? Você é brasileiro ou o quê? Quê? Como assim? Brasileiro ou o quê? Agora eu não posso Que pô é essa? Ele é o cara que me deu a faca E tem a Stinguard Alright De onde você é amigo? Brasil Cara, esse cara está encucado Que eu sou do Brasil Não sei por quê Oh, IC Cara, quando ele mandou esse IC Eu falei Fudeu Olhei pra trás Eu falei Esse cara está aqui na minha casa Não é possível Aí eu falei Você vai depositar primeiro? Eu só mando dinheiro primeiro Para aqueles que tem mais reputação E level do que eu Esse é o Scam do cara Que você manda a skin primeiro E depois ele fala Que ele vai mandar o dinheiro Mas ele acaba nunca mandando E aí, beleza Eu criei um grupo Com os dois Scammers Na mesma casa E agora que vem A maravilha Começa E aparentemente Outro Scammer não gostou muito Da ideia não O que é isto? Pra que é isto? O que? E aí que a maravilha começa Ah, me desculpe Melhor faca que você pode me oferecer? Eu só queria ver o preço atual da faca Eu pago 300 dólares Pela Bayonet Stainer dele É minha oferta máxima Então eu posso calcular Qual é o melhor tipo de faca Que eu posso oferecer Ele disse Bayonet Stainer Eu quero ver o preço antes Mas você tem outra faca? Preço o quê? Preço da faca Ele disse que vai vender A faca dele por 300 dólares Em que mercado Eu vou comprar via Paypal? Loh Por quê? O que você estava pensando então? Alô, alô Então qual é o seu plano? Apenas me fale De falar o quê? Calma, calma, calma Eu estou oferecendo 300 dólares Pela faca do Robocop Ok Mas eu quero ver O preço da faca primeiro Preço da faca? O que você quer dizer? E essa parte é maravilhosa Ele repete o mesmo processo Que ele fez comigo Mandando o print Aquele print mal feito Do inventário dele no site Com o thrust Olha o que acontece Você conhece esse mercado? Eu conheço Eu quero ver o preço exato Naquele mercado Tá bom? Como? Como você quer que eu faça isso? Cheque o preço da sua faca E me dê 3 reais Então eu posso Calcular minha oferta agora E ver qual é o melhor faca Que eu posso lhe oferecer Cara, simplesmente Do nada Ele passou a escamar Um outro cara Tipo, foda-se eu Eu fiquei até sem saber O que falar Quê? Ei, ei Scammers Esse irmão é um scanner Como assim? Esse é tudo de verdade? Ei, bro Ah, f*** Essa é a phishing link If you hear them You will go No turn Wait, wait, wait Who's scanner here? Listen, listen Listen You won't lose your knife, ok? You won't lose your knife You log on the side I want to see the current price So that I can calculate my offer, ok? Don't trust that E no rocker Dude Calazo, scummer Lul, how come? I won't lose my reputation Shut the f*** up, you first I have I have I have I have Fuck off I have a lot of skills Who is the scanner? Frost Frost He said that I'm scummer Well, I'm not Frost is scummer Don't trust him, ok? How do you know that? Oh Oh I know him I know him He My friend got scum He's scummer Block Block him, ok? Vocês são dois scummers Lul, do you see my skin? Aí ele começou a compartilhar a tela pra mim E foi nessa parte que eu fiquei realmente assustado Vocês lembram que no começo eu falei que eu achava que ele não tinha nenhuma skin Por isso inventário privado, né? Olha a quantidade de skin que esse cara tem no inventário E detalhe, provavelmente tudo isso foi roubado É muito item mesmo Imagina a quantidade de dinheiro que esse cara roubou das pessoas Então a gente precisa fazer com que ele pare com isso agora Então galera, não se esqueçam de entrar no perfil dele Dos dois, na verdade Porque os dois são scummers Entrem no perfil dos dois e denunciem eles sem parar, beleza? E eu espero que a gente consiga fazer eles tomarem o famoso trade buh I think you're a scammer, man Oh, oh, listen You already see my attempts, ok? Your site looks weird, dude Oh, oh Listen, ok I can log in on that site If you want Of course you can You're the owner of that site? No, I'm not I'm not I'm not the owner of that site It's team community He is the owner of that site, ok? So you're the owner of the team community? Oh, listen I'm not the owner of that site I said, ok? How can you prove me that you're not the owner of that site? I don't know That's because you are the owner of that site Oh, bro I'm not the owner of that site I don't know Mané dono o caralho Vai pra puta Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Nesse vídeo Mano, sabe o que é o pior, velho? Olha só Passaram com isso aqui Duas milhões Quase duas milhões de visualizações Ele colocou aqui o perfil dos dois Imagina quantas denúncias não foram feitas Nenhum dos dois Nenhum dos dois Que bizarro, né, velho? Como que passa tanta impunidade na Steam, né, velho? Nenhum dos dois é roubar Mas, pô, foram denunciados horrores, horrores Papo 10 Eu tô querendo demais Tentar fazer uma parada dessa Só que, tipo, literalmente cópia do que o Baperson fez Até por isso eu fiz esse vídeo reagindo a esse vídeo dele Literalmente Eu quero fazer uma cópia do vídeo do Baperson Eu já pedi a autorização do Baperson Ele autorizou a assistir o vídeo E, Baperson, eu mesmo aqui pedi pra você Eu sei que eu não precisaria pedir Mas, Baperson, você O Baperson podia ajudar a gente a fazer isso, né, ô Skyzão? Né, ô Fetizão? Porra? Será? É, o Baperson... Ele tem que voltar a fazer vídeo, velho Ele tem que voltar a fazer vídeo urgente Bapersonzera, fica aqui o convite, irmão Se você quiser ajudar a gente a fazer esse vídeo Tentando trolar os scammers Ou então, simplesmente, você dá um aval aí Porque é meio chato, né, eu pegar essa sua ideia e copiar na cara de pau Mas, pô, se você puder, pelo menos, comentar aí no vídeo, tá ligado? Pô, Saulão, faz o vídeo aí, vai ser da hora E se você quiser participar do vídeo, pô, melhor ainda, fechou? Então, rapaziada, eu vou indo nessa Fetizão, manda um salve pro rapaziada Valeu, meus lindos! Valeu, rapaziada, um beijão, ó Um salve pra todos vocês E fui! Tamos indo outro mês! Tchau! 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 Tchau!